Olha, uma coisa interessante, Paulo, nessa época que a gente se conheceu, eu tentei trabalhar com marketing, você lembra? Lembro, lembro, olha, foi importantíssimo você falar isso, porque você fez um momento que não deu certo, fala aí. É, eu tentei, bom, a história toda, gente, deixa eu ver, ainda faltam cinco minutos, mas, como eu tinha falado aqui, eu nunca me imaginei num estúdio fotográfico, a princípio não era essa ideia. A princípio, eu comecei a trabalhar, depois que eu saí dessa empresa que eu trabalhei, muitos anos, eu comecei a trabalhar com vídeos. Só que, fazendo vídeos, eu fui vendo algumas dificuldades e tal, não me identifiquei muito com o estilo, né, que é estar em casamento. Eu não me identifiquei muito com essa questão do casamento e tal, e veio a pandemia. Na pandemia, eu falei, o que eu vou fazer? Com uma criança de um ano dentro de casa, né, e o Estevão estava com quatro anos, duas crianças dentro de casa, só que eu nunca quis ficar parada. Nunca, nunca quis, nunca, não, não estava nos planos de ficar parada. Então, eu falei, ah, o negócio do marketing estava acontecendo e tal, fui, tentei o marketing, fiz um curso inteiro gravado, 15 alunas, as meninas, inclusive do grupo. Flávia, Ana Paula, Bianca, várias meninas aqui do grupo, foram minhas alunas, e tinha tudo para dar muito certo. Só que, psicologicamente, eu não estava feliz. Aquilo era uma situação que me deixava triste, porque não conseguia ser eu 100%. Com aquela, justamente por causa da loucura do dia a dia, né, Paula, de estar com duas crianças em casa, e às vezes mostrar nas redes sociais uma vida perfeita. Eu não conseguia fazer aquilo. Não estava, gente, tem dia que eu estou, o pó, não digo, eu estou em casa assim, eu gosto de colocar um roupão e ficar em casa e trabalhar, editando e tal, mas eu estou em casa. Mas, quando você trabalha com as redes sociais, você precisa sempre estar bem, parece, né? Então, aquilo mexeu muito comigo, porque eu não estou bem sempre. E aí, parece um pânico daquela situação. Eu fiquei muito mal, fiquei muito mal. E aí, eu viajei com meu marido e tal. Quando eu voltei daquela viagem, eu falei, isso não está me deixando feliz. Eu fiz tudo com muito entusiasmo, mas não me deixava feliz. Então, quando eu fiquei aqui, ele estava mexendo comigo mesmo, foi aí que veio a fotografia do nada, né? Eu fiz um ensaio de Natal em cima aqui da minha casa e aquilo ali brilhou os meus olhos, ainda mais assim, trabalhando com criança, que é algo que eu me identifico demais. E mulheres, criança, mulher, gestante, aí fechou para mim. E aí, eu me identifiquei demais. Aí, acho que era, tipo assim, preencheu todos os espaços que eu tinha, sabe? De vazio, de lacuna dentro, assim. E veio assim, sabe? Fechando mesmo. E eu falei, boa, é essa a chance aqui que eu preciso. Bora. Foi aí que eu mergulhei e fui assim, acredito. Aí, quando as pessoas começaram a me contratar logo de cara, eu falei, poxa, então, é, pode ser que seja bom mesmo, o pessoal está gostando das minhas fotos, né? E aí, de lá para cá, né? São três anos, três anos e meio, né? Agora, no final desse ano, vai fazer quatro anos que eu comecei definitivamente com o cenário de Natal. Mas foi em 2022 que eu comecei a comprar os meus equipamentos de fotografia que eu comecei a instalar em cima da minha casa. E aí, nesse ano, surgiu a oportunidade de ir lá para o shopping, o estúdio que era das meninas da NUNA. Então, assim, foram uma oportunidade que foram acontecendo de uma forma rápida e que eu aproveitei. Agora, por exemplo, essa oportunidade que eu tive de ir falar do meu trabalho para outros fotógrafos em Goiânia. Agora, semana que vem, segunda-feira em Goiânia e outubro em Belo Horizonte. Paula, eu vou. Sensacional. Eu vou. Sensacional. Entendeu? Já preparei minha palestra e eu vou. Nunca palestrei? Nunca. Mas você acha que eu perderia uma oportunidade dessa? De jeito nenhum. Não tem como. Que pode acontecer? De jeito nenhum. Não tem como. Então, eu falei, bom, eu não sei quais portas que vão ser abertas pós o congresso, sabe? Eu não sei o que vai acontecer pós o congresso, mas independente do que virar, eu quero estar pronta. Eu acho que o medo, às vezes, deixa a gente engraçado. Tem ensaios que eu vou fazer que ainda dá aquele frio na barriga, mas você sabe que o frio na barriga é gostoso? Tipo assim, eu sinto, nossa, aquele friozinho é bom, sabe? Porque ele te impulsiona, ele te desafia. Será que eu vou fazer um bom trabalho? E outro dia eu comentei isso com meu marido. Meu marido falou, ainda bem que você sente isso. Um ruim é quando você parar de sentir isso e começar a fazer tudo no automático. Fazer trabalho por fazer. Ah, vou fazer foto por fazer. Ah, é só mais um ensaio. Nunca é só mais um ensaio. É sempre o ensaio, né? Um ensaio às vezes que a pessoa demorou anos e anos para fazer ou que se programou. Uma gestação que pode ter demorado anos e anos para ter uma família, sabe? Eu penso muito nisso, tipo assim, uma gestação planejada, né? Uma família que às vezes sonhou com aquele momento. Então nunca é só um ensaio, sabe? É sempre o ensaio, aquilo que vai transformar a vida dessas pessoas de alguma forma. Então assim, que esse frio na barriga nunca passe. E se Deus quiser não vai passar. Sensacional. Porque eu acredito que dessa forma a gente consegue impactar na vida das pessoas também. Só para acabar aqui, porque a gente já passou os 20 minutos, né, Paulo? Mas ó, passou dois minutinhos só. Está no prazo. Está no prazo. Só para resumir. Assim como eu nunca tinha pensado em ser fotógrafa, idealizado tudo isso, também não idealizei estar em uma palestra. O que aconteceu? No ano passado, eu fui no congresso de fotografia em Belo Horizonte. E lá eles pediram, perguntaram, quem deseja participar do concurso? Do concurso, quem... É tipo assim, você pode enviar três fotos. E aí aquelas fotos seriam avaliadas e seriam premiadas. E o dono, a pessoa que organiza o congresso, ele falou assim, Gente, a pessoa, de repente, pode ser que você esteja palestrando aqui no ano que vem. Você já pensou? Se você ganhar, for premiada, sua foto for premiada, e você ainda tem a chance de falar do seu trabalho aqui no congresso, Eu, a Dayana estava comigo, eu falei para ela, Caraca, mano, será? Eu vou me inscrever? Eu vou me inscrever. Aí ela falou, Mas, se inscreve, o máximo que você pode fazer é não ganhar, mas se inscreve, vai lá, se inscreve. E aí, assim que eu cheguei no congresso, selecionei as minhas fotos, uma de família, uma de parto e uma de gestante. E eu enviei as três. Não, teve mais uma, eu enviei quatro. E aí, eu fui premiada com três fotos. Aí ele falou para mim, Joyce, eu quero te convidar não só para você ir no congresso de Belo Horizonte, mas eu quero te convidar para você ir em Goiânia também. E nunca tinha acontecido isso de uma palestrante ganhar três premiações ao mesmo tempo. Então, por isso que eu estou te dando essa oportunidade de você ir falar do seu trabalho nos dois congressos. Paula, quer oportunidade melhor do que essa? Sensacional. Então, é isso que eu estou te falando, sobre aproveitar essas oportunidades que surgem. E, às vezes, não ter medo. Eu não pensei na hora, só falei assim, eu vou participar desse negócio e pronto. Entendeu? E agora chegou, já é daqui uns dias. E o Frina, vai me ver. Semana que vem. O de Goiânia? O de Goiânia, o Goiânia é semana que vem? É, semana que vem. Então, assim, pós-congressa, eu não sei o que Deus vai preparar, o que vai acontecer. Só quero saber que eu quero estar preparada para os próximos passos. Uau! Entendeu? Gostar disso? Vou me dedicar e eu quero estar preparada para isso. Entendeu? Palmas de pé. Ah, que lindo, Paulo. Porque é isso aí que você falou, Joyce. A gente vai construir o caminho da gente e a gente vai caminhar, as coisas vão acontecendo e a oportunidade surge da noite para o dia. Você tem que agarrar. Sim, você tem que estar pronta. Você tem que estar pronta. Como eu te falei, nunca palestrei, está tudo bem. Mas eu sei fazer o meu trabalho. Então, eu vou falar sobre o que eu sei fazer. Pode ser sensacional. Dá um beijinho na hora, as pernas ficarem bambas e tal, mas está tudo bem. Agradecer você pela parceria de sempre. Agradecer todo mundo aí que prestigiou você, que nos prestigiou. Foi um grande prazer. Vou deixar essa live salva. Obrigada a você, Paula. Conta comigo sempre. Estamos juntos. Sempre que precisar. Um abraço. Eu acho um abraço a todos. Um abraço. Tchauzinho.